Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, então, galerinha, arrebenta o botão de gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho se vocês querem que a série continue, beleza? Então faça isso, porque é muito importante mesmo pra série continuar, vocês não fazem ideia ou coisa, galerinha, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal e se você não deixar o like, a série não vai continuar. Por que que um lado meu quer fazer as maldades dos Eldris e o outro lado não quer? Eu não sei, eu tô muito em cima do muro, eu não sei mais o que eu faço, eu já não sei mais o que é certo, o que é errado, mas ele colocou um feitiço na gente, e agora a gente trabalha pra ele, e eu vou fazer tudo que ele mandar, e você não vai me atrapalhar. Deixa eu ver o que que ele quer hoje, deixa eu ver que agora eu faço parte dos 10 mandamentos. Olá! Olá, Zeldris, tu... Wolf, filho do Meliodas. Não me chame mais de filho do Meliodas, por favor, porque agora eu faço parte dos 10 mandamentos. Então praticamente você é o meu filho, então. Hmm, prefiro só ser chamado de Wolf mesmo. Hmm, ok. Então, Wolf, teremos um trabalho hoje pra você, muito importante. Não, eu não vou fazer nenhum trabalho sujo pra você. O que você falou? Eu não vou fazer nenhum trabalho sujo pra você. Você falou? Desculpa, é minha outra personalidade. Só um pouquinho. Você não precisa fazer isso. É só pra ter certeza mais. O que que você quer que eu faça? Bom, eu quero que você vá... Mandar uma mensagem pro seu pai. Uma mensagem? Uma mensagem que você chegou. Entendeu? Acho que eu entendi, mas eu posso... Acabar com eles? Pode. Não, não, não. Você não vai fazer isso com meu pai. Se é o Dris... Para, para, para. Você não vai fazer isso com meu pai. Para. Até quando esse alta metade vai tentar dar opinião aqui? Né? Tá, ok. Eu confio em você, tá? Tá bom. Pode deixar comigo. Eu vou acabar com eles. Ah, somos os reis. E depois que eu fizer isso, eu vou estar nos 10 mandamentos? Lógico. É lógico que você vai estar. Tá, então eu vou lá. Mas... Você tem que treinar a tirar essa sua parte boazinha. Ele não vai interferir em nada. Pode ficar tranquilo. Espero, espero que não interfira. E se ele interfere, você vai fazer o quê? Não vou fazer nada, mas ele vai impedir você. Ele não vai... De entrar nos 10 mandamentos. Eu já falei que ele não vai impedir. Deixa que eu folha. E você fica quieto, tá? Ouviu outra parte? Você fica quieto. Não, você não vai machucar a minha família. Você não vai machucar ele. Ha, ha, ha. Eu vou. Ha, ha, ha. Ai, ai. Meliodas! Meliodas! O que foi, Hulk? Você tá bem? Tô, mas... Tô preocupado com ele. Com quem, Meliodas? O meu filho. Ele... Está... Ele está ruim. Como assim? Não sei, mas... Me parece que ele... Não tá igual antes. Meliodas! Calma, Meliodas! Relaxa! Não, eu tô preocupado. Porque... Parece que quando ele fica assim, toda a força dele se desencadeia também. Hum, tô entendendo já, Meliodas. Você tá preocupado não só com ele ser seu filho, mas também porque a força dele é gigantesca, né? Sim. Sim, Hulk. Mas... Ai, meu Deus. O que a gente vai fazer agora? Eu tô muito preocupado com ele também. Ai, meu filho. Ele é muito forte. Tá no lado errado. Calma, Meliodas. Calma! Que bonitinho. Eles preocupado comigo. Filho! Filho! Oi, papai! Papai! Você tá bem? É claro que eu tô bem. Pera. Não pode ser. É claro que eu tô bem, papai. Papai, papai, não deixa ele fazer nada com vocês. Ele quer fazer coisas ruins com vocês, papai. Acaba comigo logo. Acaba comigo. Não, não, não. Eu não posso acabar com você. Meliodas, ele vai destruir todo mundo. Papai, vai logo. Ele vai tomar o controle logo, papai. Eu não posso. Eu não posso. Vai logo você então, Hulk. Vai, Hulk. Já que você é tão forte, prova a sua força agora. Só se humilhado a deixar. Não, 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 Hulk. Não faz nada. Vai, Hulk. Vai, Hulk. Ele vai tomar o controle de volta. Não, Hulk. Não faz nada. Já que vocês não vão fazer nada, me permitam fazer isso então. Vamos, eu quero ver a força do líder dos sete pecados capitais. Vamos. Não ouse, não ouse fazer nada. Para. Será que eu vou ter que despertar a força vindo de você? Meliodas. Filhos. Filhos. Filhos, filhos, filhos. Se encontrem dentro de você. Seu filho não está te ouvindo. Ele não está te ouvindo. Ele não está te ouvindo. Quero ouvir a sua força agora. Eu quero ouvir a sua força. Bate em mim, filho. Com todas as forças que você puder. Vem. Vem aqui. Será que você realmente é tão forte como pode ser? Eu vou usar toda a minha força em você. Já que você não quer me atacar. Desde que eu te ataco. Anda. Isso, mais. Mais. Eu quero mais. Eu vou usar toda a minha força. Tudo, tudo. Ataca o máximo. De uma vez. O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Você. Você fez isso. Seu porco idiota. Me solta daqui. Não fala assim com o Hawking. Entendeu, filho? Não fala assim. Papai. Me tira daqui, papai. Eu sou eu. Não, eu não vou. Não, não, não. Essa voz não vai me ir de novo. Papai, sou eu. Papai, o seu filho. Me solta. Ai, meu Deus do céu. O que eu faço? O que eu faço? Hawking, você sabe que sou eu. Não sabe? Você. Você me atacou. Você teve coragem de me atacar e desmanhar. Mas foi sem querer. Hawking, foi sem querer. Você me atacou de um jeito que eu estava desprevenido. Vocês não vão me soltar mesmo? Não. Vocês vão querer ver todo o meu poder mesmo, então? Queremos ver seu poder agora. Papai, você não conhece. Milhadas, não é melhor você não fazer isso, milhadas. Papai, você não conhece todo o meu poder. Mas quero que você saiba que eu já liberei meus dois lados dos poderes, tá, papai? O que? O Tietinho Zeldris me ajudou nisso. Ele me deu uma pequena ajuda pra me liberar meus poderes. Ok, vamos ver então esse seu poder, então. Quero ver. Você vai mesmo? Quero ver. Vem cá, Hawking. Não, eu vou ficar aqui pra vez de poder, então. Hawking, vem logo pra cá. Depois não diga que eu não avisei. Me lindas! O que, Hawking? Por que você tá com essa cara? Ele... Ele... Ele tá muito diferente. Ele conseguiu... Me diferir um golpe. O que? Sim, eu tô preocupado. O poder dele tá cada vez mais aumentando. E a maldade também, junto. Temos que aprender a tirar essa parte maligna dele. Tá bom, milhadas. Isso é o que a gente tem que fazer mesmo. É. Ok. Eu vou tentar fazer de tudo. Vou lá. Tô indo. Eu vou pesquisar alguma coisa pra fazer. Tchau, milhadas! Tchau, milhadas! Tchau, milhadas! Tchau, milhadas!